Que novinha é essa? Fode tipo Redtop A bruceta dela, pula, pisca a marca e vagalõe E na hora de fuder, mano, eu tive que mandar Desce, 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 desce devagar Desce, 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 desce devagar Desce, 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 desce devagar Desce, 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 desce devagar O meu pau tá muito duro, ele pode te machucar O meu pau tá muito duro, ele pode te machucar Que novinha é essa? Fode tipo Redtop A bruceta dela, pula, pisca a marca e vagalõe E na hora de fuder, mano, eu tive que mandar Desce, 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 desce devagar Desce, 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 desce devagar Desce, 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 desce devagar O meu pau tá muito duro, ele pode te machucar Que novinha é essa? Fode tipo Redtop A bruceta dela, pula, pisca a marca e vagalõe E na hora de fuder, mano, eu tive que mandar Desce, 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 desce devagar Desce, 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 desce devagar Desce, 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 desce devagar O meu pau tá muito duro, ele pode te machucar O meu pau tá muito duro, ele pode te machucar Que novinha é essa? Fode tipo Redtop A bruceta dela, pula, pisca a marca e vagalõe E na hora de fuder, mano, eu tive que mandar Desce, 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 desce devagar Desce, 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 desce devagar O meu pau tá muito duro, ele pode te machucar O meu pau tá muito duro Legenda Adriana Zanotto